Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E no novo vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de... Roblox! Estamos aqui, Gabi, para escolher o certo. O que é certo, né, Gabi? Às vezes o certo nem sempre é o errado. Não. O que? O certo é sempre o certo. Mas eu digo, aqui nesse caso, temos duas opções que... Que não parece errada. Por exemplo, panquecas ou waffles. Eu prefiro o waffles. Eu prefiro panqueca, Chi. A gente tem sempre que escolher uma opção. É, mas você gosta de panqueca saudada. Mas vai acontecer consequências ruins? Provavelmente, Gabi. Vou pular aqui, ó. Eu já escolhi o waffles. Chi, eu prefiro panqueca, desculpa. Panqueca! Ah, não. Acho que deu errado porque eu caí no elevador, Gabi. Não! Então é isso. Então eu tenho que voltar e escolher o quê? Panqueca. Senão ela não passa de fase. Mesmo eu não gostei. Mas você viu o que aconteceu? Eu caio no elevador, a porta do elevador abre. Olha o tanto de votação que teve. Tem muito mais gente que gosta de panqueca do que de waffles. Aí eu congelei, Gabi. Isso foi. Agora vamos pro próximo. Chi, é melhor a gente entrar sempre... Num consenso. Num consenso, tá bom? Gabi, casa da árvore ou caverna? Qual você prefere viver? Prefere viver. Eu prefiro viver numa casa da árvore. Porque eu acho que deve ser mais quentinha do que uma caverna de pedra, né? É, realmente. Mas se você pensar, a casa da árvore quando chove é mais perigoso. Porque se pega um raio, vai o quê? Vai eletercutar a gente. Mas eu acho que a casa da árvore é uma boa opção, Gabi. Até porque na caverna pode ter um urso. Melhor a casa da árvore. Vamos casa da árvore, vem. Espero que dê tudo certo. Aê! Casa da árvore. Ok, então vamos pro próximo nível. O que que é isso, gente? Cai aqui, ó. Ah, aí tem tipo uns escapes, né? Isso. Não pode cair ali. Opa, o próximo podemos dizer é que é um pouco polêmico. Bem polêmico. Android ou iPhone. Xii, eu tô percebendo que o jogo, ele tá passando de fase aquilo que é mais votado por todo mundo. Por todo mundo. Então a gente precisa também imaginar qual será que é o mais votado. Eu particularmente vou aqui no iOS pelo sistema mesmo que eu acho que é mais fluido. E também é coisas que a gente já trabalha, né? Já trabalha. Tem um Mac que trabalha com o iPhone, com o iPad, que a gente grava os jogos. Então vamos de iOS. Vamos escolher o iOS. E acho que a galera vai escolher também. Descemos! Passamos! É! Deu certo. Então vai, Gabi. Tá. Agora aqui, ó. Não pode pisar nesses... Nossa, fica saindo um negócio que parece que tá saindo um cheiro ruim, né? É mesmo. Não é? Parece que o cheiro não tá bom. Vem por aqui. Qual será que é o próximo escorregador? Ah, que gato. Sino de taco ou chipoto? Sino de taco. Não sei o que é isso. É o Taco Bell. É o restaurante. É, que é restaurante de comida mexicana, né? É, Taco Bell ou chipoto. Acho que o Taco Bell é o mais famoso, né? Acho. Até porque eu não lembro de ter comido no chipoto. Você comeu? E nem o Taco Bell. Não, o Taco Bell a gente comeu. Não, não tem no Brasil. Não é aquele que tem aquele taco lá, é... Ah, será que é aquele? Então vamos lá nesse, Gabi. Taco Bell, gente. A gente tá com o Bell. Partiu! Nossa, mano! A gente tá bom nos escolhas. A gente tá bom, a gente tá bom. Então vai, bora subir aqui, ó. Eu acho que o próximo escorregador tá aqui em cima, Chi. Eu também acho. Lembrando que se a gente escolher a opção errada, ou melhor, menos votado, a gente se dá mal. Qual clima é melhor, quente ou frio? Tchá, tchá, tchá! Eu prefiro frio. Música de suspense, porque isso daqui também é muito, muito polêmico. Eu prefiro frio, gente. Eu prefiro. Tchê, eu com certeza prefiro quente. Mas o Gabi prefere o quente. Sabe por quê? Porque o frio me deixa doente. O frio me deixa mais à vontade. E outra coisa, o frio me deixa com frio. E o calor me deixa com calor. Mas vamos de quente, porque eu acho que a maioria vai escolher quente, Gabi. É, porque é verão, né? Ah, mas a galera curte o frio também, né, Chi? Não, férias de fim de ano, praia, essas coisas, a galera gosta. Ah, eu vou de quente também, então... Então vamos de quente, porque eu acho que é a maioria. Quente! Oh, não! Não! Ah, não acredito! E tem esse elevador, gente? O que é o elevador, Chi? Oh, meu Deus! Ai, não! Fecha a porta, fecha a porta! Não, não, vai estourar! Ele ligou uma bomba, gente! Pra mim é outra coisa que apareceu, pra mim é parecer um cemitério. Pra mim é parecer um palhaço que ligou uma bomba, só que a bomba tá tudo... Ai, o palhaço passou por cima de mim! Então tem muita gente comigo, hein? Tá vendo? Quanta gente gosta de frio. Escreve aí nos comentários se você gosta mais de frio ou de calor. Pulei no frio! Olha, Gabi, mas... Oh, tá bem pertinho ali. Eu falei que era polêmico. É, tá bem pertinho. Vamos subir, sobe, cuidado com o buraco. Não, cuidado nada, acho que tem que cair no buraco. Tem que cair. Cair no buraco. Pronto, tá ali, Gabi, ó. Opa! Pula esse negócio que parece que fede. Não, esse daí pra mim não tem polêmica. Cachorro quente ou cheeseburger? Ah, Chi! Cheeseburger. Não, mas tem uma polêmica, assim, às vezes a gente quer comer mais cachorro quente. Não, mas, Gabi, se for pra escolher entre um ou outro, eu prefiro um cheeseburger. Mas depende, Chi, se for um cheeseburger... Eu só não vou escolher cheeseburger se eu tiver comido já um cheeseburger. Tá bom, cheeseburger, vamos nessa, vai. Eu fui lá no calor achando que era calor. Ah, ei! Cheeseburger! Viu? Olha a diferença. Bastante diferente. Não, eu gosto dos dois, né? E você prefere ter dedo extra da mão ou dedo extra do pé? Bem, vamos pensar. Vamos pensar. É, ao invés de ter cinco dedos, se a gente tivesse seis... Bem, pra tocar violão, será que ajudava nas posições? Acho que sim, acho que sim. Não sei. Será que eu consigo controlar o sexto dedo? Mas e no pé também, Chi? Ter mais de um dedo no pé, será que vai dar mais equilíbrio? Ou será que vai nadar mais rápido? Ou será que vai dar só frieira? É, exatamente, frieira. Mais um dedo pra ter frieira. Vamos de dedo extra da mão. Melhor do que ter frieira no dedo no pé. Não, Chi, não, não, mas pera aí, Chi, da mão. Fui! Não, Chi! Pode vir, Gabi. A galera prefere ter um dedo extra na mão. Pode vir. Tá de boa essa. Então desce. Tudo bem, A. Opa! Nossa. Melhor forma de comunicação? Essa eu acho que é disparada. Telefonema é uma ótima forma de se comunicar. Porém, hoje em dia... Ninguém mais faz isso. Por exemplo, o meu celular mesmo, ele nem faz ligação. Então vai, Gabi. Vamos lá nas mensagens. Vamos por mensagens. Porque eu acho que realmente é a melhor opção. Mensagem! Ai, não. Fui no elevador. O meu deu pau, Gabi, aqui. Não, Chi, você também tá voando. A pessoa prefere... Mentira, gente. Nada bom. Ninguém prefere telefonema. Chi, nada bom. Tem uma bola vermelha vindo me pegar, Gabi. E eu desmanchei. Gente! Chi! Me pegou. Sem chance. Você não teve um bom final. Agora, será que é verdade? Pô, o pessoal tá preferindo telefonema. É, tem gente que gosta de falar, Chi. É, mas se resolve as coisas muito mais fácil, com uma mensagem, né, Gabi? Não, mas você é uma pessoa que gosta de falar. Eu gosto de falar, mas pessoalmente... Você, às vezes, quando tá tratando coisas muito sérias, você prefere ligar. Tá vendo? Como você mesmo não fez sentido agora? Isso é polêmico. Chegamos de mais uma polêmica. Marvel ou DC? DC pra onde, né? DC pra baixo, pra cima? DC é o Marvel, Gabi. Gente, temos filmes bons da Marvel, mas também tem os últimos aí que lançaram que o pessoal não curtiu muito. E o DC, às vezes, tem um filme interessante. Mas eu prefiro a Marvel, Gabi. E eu acho que a galera prefere a Marvel. Eu acho que a galera vai preferir Marvel porque teve os Vingadores e tal, né? Principalmente por causa dos Vingadores. Vamos de Marvel, então? Vamos de Marvel. Foi! Olha... Nossa, disparado, galera, galera. Muito, muito, muito disparado. Qual você prefere ser ou ter, né? Smartest in the world, riquest... Deve ser... O mais inteligente do mundo ou você preferiria ser o mais rico do mundo? Gabi, alguém pode ser o mais rico do mundo não sendo inteligente? Dá pra ser se você ganhar... Do mundo, Gabi? Se você ganhar na Mega Sena 20 vezes sem ser inteligente. Você pode dar essa sorte. Nossa, mas se você ganhar 20 vezes significa que algum quesinho de inteligência você usou pra ganhar essas 20 vezes. Não... Ah, eu não sei. Acho difícil, mas eu prefiro que... Mas se você for herdeiro... Herdeiro. Às vezes, por exemplo, se você tem um pai e uma mãe rica e aí você simplesmente nasceu... Aham, mas você não é inteligente. É. É isso que eu quero pra minha vida. Vem, Gabi. Calma, você não quer ser inteligente? Eu quero ser a mais rica do mundo. Vem, Gabi, que eu quero ser mais rica! 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 Calma aí, espera. Oh, não! Foi uma péssima ideia. Tá vendo? Não! Cabeça de sirenis! E eu fui congelado pelo boneco! Bom, Gabi, então eu preciso escolher ser a mais inteligente do mundo. E faz muito sentido também. Não faz sentido, porque se eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, eu também sou a mais rica do mundo, entendeu? Porque a minha inteligência eu vou usar pra ganhar dinheiro, Gabriel. Não, mas veja bem, mas a inteligência não precisa ser usada só pra dinheiro. Você pode usar a inteligência para criar coisas incríveis que vai ajudar o próximo. E que vai ganhar dinheiro. Então é melhor ser inteligente porque você consegue ter tudo. É, pode ser. Tá vendo? Também. Faz mais sentido mesmo. Boa! Então vamos ver qual é a próxima que deve ser por aqui, né, Gabi? Porque eu vejo aqui o que é mais difícil é o que deve ser. Ixi, parece um pepino aqui no chão. Gabi, aqui, ó. Qual você prefere ouvir primeiro? A boa notícia ou a má notícia? Eu prefiro a má notícia. Eu prefiro a má também. Porque aí você ouve e já sente aquele impacto. E aí vem a boa depois pra dar aquela refrescada ou não, né? Então vamos de má notícia, Gabi. Eu prefiro a má notícia primeiro. Vamos ver. Ai, não foi o mais votado, Xi. Caímos dentro do elevador. Ai, um dinossauro horrível. Só com o bafo dele eu já desmaiei. E o meu é a cabeça de sirene. Nossa! Também. O Gabi desmaiou de ver o cabeça de sirene. Eu assustei. Vem, Gabi, voltemos. Vamos escolher a boa notícia. Vamos, Gabi. Sobe... Nossa! Que subida aí, Ingrime. Parece uma viagem que a gente fez que tinha uma subida aí, Ingrime, assim. Mas lá no 2.0 a gente tem esse vlog do casamento. Aniversário de casamento. Próxima enquete é... O que é mais assustador? Aranhas ou cobras? Cobras. Ah, depende, né, Xi? Acho que cobras. Depende do tamanho. Porque se for aquelas aranhononas gigantescas... Mas não existe nenhuma aranha maior do que uma cobra, Gabi. Mas se for uma cobrinha, assim, aquela bonitinha, que você olha assim e fala Ai, que fofinha, gente. Não, não tem cobra fofinha, Gabi. Vamos de cobra, vai. Eu vou de aranha. Então eu vou com você. Você vai de aranha? Vou, porque eu quero passar pelo mesmo que você. Então bora! Ainda bem que eu vim aqui. A galera tem mais medo de aranha. Gente, mas aranha nem faz nada. Ah, não faz, é? Toca numa aranha... Mas quem tá mandando tocar? Quem tá mandando tocar? Agora cobra, dependendo do jeito que você pisa, Gabriel, sem querer... Mas por que você vai pisar na coitada cobra? Deixa a cobra em paz. Não, você tá andando... Mas aranha também, né? E a próxima pergunta é essa daqui, ó. Ao armazenar copos em um armário, qual caminho está correto? Virado pra cima ou virado pra baixo? Eu prefiro virado pra cima porque eu acho que é mais fácil. Você pega ali, já pega o suco, alguma coisa. Eu também acho, mas isso se o armário estiver fechado. Porque se o armário estiver aberto... Ah, se o armário for aberto, tem que ser virado pra baixo. Pra baixo, porque você não fica pegando pó. É. Mas o meu armário, ele é fechado. Então vamos de virado pra cima. Bora. Não soframos as consequências. Gabi, o que é isso? Saída? Diz que essa é a saída. Você pode testá-la. Ele disse que pode testar. Então vamos, Gabi. Se for... Saída aqui. E se for só uma pegadinha? Gabi, é uma pegadinha. É uma trollagem? Não é. Ah, ele metiu mesmo. Gente, melhor Jack Lanterna. Um BC. Que isso, gente? Não entendi nada, velho. Nem eu. Como assim, melhor Jack Lanterna? Será que é o melhor filme do Jack Lanterna? Quem é o Jack Lanterna? Eu vou no B. É o que tá na minha frente, Gabi. Eu vou no B de Shirley Boba. O que aconteceu? Não. Um B. B a maioria ganhou. B, eu acho que ninguém entendeu e foi todo mundo reto. E foi tudo reto. Igual eu fiz. Mais divertido do Playground. É mais divertido a gangorra, é mais divertido deslizar ou balançar. Deslizar é o escorregador. O que eu acho mais divertido, X, desses três, é o escorregador. Sinceramente. Tenho preguiça dos três hoje. Mas vamos lá, no escorregador. Qual que você prefere? O escorregador. O escorregador, né? É. Inclusive, a gente tá fazendo isso. É o que estamos fazendo. Eu acho que todo mundo vai escolher o escorregador. Por que eu vou no do Gabriel, gente? Eu vou sair num planeta, gente. Num planeta, ó. Eu não vou ser pegando pelo palhaço. Fugir. Fugiu? Fugir! Quase. Fui pego. Quase. Por um momento, eu achei que você podia mesmo escapar, Gabi. Eu também, X. Vou de balanço. Vai de balanço dessa vez? Vou de balanço. Se não der certo, já vou no outro. Deu certo, Gabi. Deu certo? Deu certo. O pessoal curte mais o balanço, então. Pedra, papel e tesoura? Hum, deixa eu ver. Pedra, vou de pedra, porque eu vi um menino pulando ali, ó. Vai que já é a segunda vez que... Não, X, é melhor a gente de... Pedra, pedra, pedra. Papel embrulha o papel. É, tesoura corta o papel. É, mas tesoura é perigoso você ficar correndo com ela. Não, vou de pedra. É melhor a... Uh! Não, vou de papel. Eu fui de papel. Fui de pedra. Fui de papel. Yeah! Sério? Ah, não devia ter ido de papel. Guys! Sai! Apareceu o bicho vermelho. É, esse bicho vermelho ele parece bonzinho, mas ele não é. Sai! Ele desmanchou. Então eu vou de pedra também. Paramos aqui nessa piscina para nos refrescar e também... Isso que é divertido, né, Gabi? Aproveitar para agradecer você que assistiu esse vídeo. Muito obrigada, família Gachi. E a gente se vê no próximo. Tchau!